Nós vamos conhecer em uma série de reportagens alguns desses serviços, porque é tanta coisa para mostrar, nós vamos escolher alguns para vocês terem uma ideia do que é a nossa querida APAI. Vem comigo, vamos conhecer tudo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estou filmando aqui nessa série de reportagens no Centro de Reabilitação da APAI e hoje eu vim visitar o setor de terapia ocupacional. Estamos na sala de integração sensorial, aquela que a Du falou numa live que a gente fez recentemente aqui no canal com ela. Foi uma das conquistas aqui para o Centro de Reabilitação da APAI. A Sandra Guimarães é terapeuta ocupacional, está aqui nessa piscina de bolinha cheia de cores, mudando de cores, com essa lindeza. A mamãe dela está aqui nos bastidores acompanhando tudo. Essa lindeza, como chama, mamãe? A Kayla. Hã? A Kayla. A Kayla. Que delícia! Esse exercício, Sandra, que você está com ela aí fazendo, essa atividade, é o quê? O objetivo da gente estar usando essa piscina aqui com a Kayla é para a estimulação tátil, né? E ter mais uma percepção corporal, tá? E além disso, estimular o pegar, o soltar, né? Pegar, o soltar e deixar a criança explorar de outras formas as brincadeiras. E ela, pelo visto, gente, está hiper feliz. E aí, Sandra, as crianças vêm para cá, você estimula a coordenação motora, o tato, é isso? E ela vai desenvolvendo de acordo com o que você vai passando. Daqui a pouco eu vou mostrar umas imagens aqui da sala. De acordo com o que você vai passando nos equipamentos. A integração sensorial, ela é mais ampla do que a estimulação sensorial, tá? Então a gente preocupa com os sistemas, né? Os sistemas sensoriais. Então, assim, quando um sistema, quando alguma questão, né? No processamento sensorial não está bacana, a criança pode vir a ter algumas alterações comportamentais, nas alterações globais, no desenvolvimento global, né? Nas atividades motoras, tanto finas como as motoras grossas, né? Então a gente tem que primeiro avaliar, né? Criteriosamente, né? Através dos testes padronizados, né? Das escalas. E determinar que sistema, né? E que processamento sensorial dessa criança que não está na gal. E aí, você está me falando aqui nos bastidores, você e a mamãe, que ela chegou aqui ainda usando balão de oxigênio. A parte da integração sensorial, a terapia ocupacional contribuiu para que ela hoje não mais usasse? Não. Essa questão aí foi feita toda no setor de fisioterapia, né? Com a fisioterapeuta que é especialista em respiratório, né? Depois, até chegar aqui, foi todo um processo, né? É uma criança que teve várias internações, né? Teve experiências ruins, assim, vamos falar, né? Usava sonda, estão muitas picadinhas ali, né? Então, o seu tempo todo, né? Passou um processo de cirurgia. Mas as crianças, elas recebem alta? Você chega num momento e fala, tá ok, não precisa mais? Ou esse tratamento continua em casa? Depois da sua alta e durante o tratamento? Olha, aqui na PAI, a gente trabalha muito com os pais. Não adianta a criança vir aqui e ficar meia hora com a gente, né? E se os pais não continuarem em casa. Porque o processo, ele é longo, né? Dependendo das questões que essa criança apresenta. Agora, Sandra, ficar trabalhando numa sala dessa tão alegre, divertida, eu sei que você lida com questões de problemas de saúde, ou de questões de saúde a serem resolvidas. Mas é uma delícia, né? Trabalhar assim, né? É, mas todo mundo acha que a integração sensorial é moleza, né? Não, tem que segurar o menino, colocar, ajudar, sabe? Esse, é cansativo, mas é gostoso. É um trabalho bem bacana, a integração. Eu fiz a certificação, né? No Brasil ainda, agora, esse ano que começou uma turma no Brasil, eu fiz uma certificação internacional. Ótimo. Na Ludens, mas com a Universidade da Califórnia, né? No sul da Califórnia. E aí, você se prepara, né? Pra trabalhar com essa questão da integração sensorial. Tá aí. Eu conversei com a Sandra, que é terapeuta ocupacional. E ela falou um pouquinho, mostrou até, de como funciona aqui, essa sala de integração sensorial da APAI. E agora, eu vou conversar com a mamãe, daquela lindeza que estava aqui com a gente. A Tanária é mamãe da Kaila, que é de São Miguel do Anta. Há quanto tempo Kaila já está aqui na APAI? Vai fazer seis meses que ela está fazendo acompanhamento aqui na APAI. E você já notou alguma melhora, algum desenvolvimento? Sim, bastante. Porque quando ela veio de alta do hospital, os médicos me pediram pra fazer acompanhamento com ela, devido à hidrocefalia, que traria alguns atrasos, né? No desenvolvimento dela. Desde então, tenho vindo aqui na APAI, trazendo ela, né? Não só na terapia ocupacional, como nos outros setores também. E tem sido muito satisfatório, porque ela, pelo atraso que os médicos disseram que ela teria, e, graças a Deus, não teve nenhum, né? Porque o desenvolvimento dela é como uma criança normal, né? Pela idade dela, ela tem as coordenações motoras boas, né? Igual a Sandra acabou de falar. Tem o tratamento aqui, mas os pais têm que ajudar em casa também, né? Sempre está estimulando a criança, né? E é o que a gente faz com ela. Mas, graças a Deus, está sendo um ótimo tratamento. Você tem outros filhos? Não, somente ela. É a primeira, né? Sim. Então, é muito amor, né? Muito demais. E aí, queridos seguidores, o que vocês estão achando das nossas séries de reportagens que nós estamos fazendo diretamente aqui da APAI de Viçosa, desse centro de reabilitação. Espero que estejam gostando. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, curtir no Facebook e se inscrever lá no YouTube, no canal Brenda Santunione. Até daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí